Música Muitas vezes eu me pergunto onde é que a abundância para A conforto é coisa rara, quando a dor ninguém ampara Futuro desperdiçado pela estrada, atirado, julgado Por um mundo que não criou, mas que lhe foi ofertado Falo de ti, carregas a solidão nas costas Falo do corpo que para, morto apenas falta mocha Não vim dizer que a tua dor não vai acabar Mas sim quem lê a paz ainda está a soletrar Que penso a este, com espinhos e cravos Que berço a este, que de berço apenas restos trato É como uma planta aquática atirada no deserto Pois não a intenção é só matá-la e dos seus órgãos Tirar proveito, eu protesto, sem munições suficientes Mas eu tento, livrar-te da ti, dividida Vida sem partido e redimida que te foi inserida Viver para morrer é um facto, mas viver para sofrer Eu não acho, eu sei que não tenho como te suster Mas enquanto a galera me for confiante ainda teria que escrever E dizer que há que um continente até ver Como pode ser um eclipse financeiro Levar a vida de um bebê, levar a vida de um bebê Mas a vida continua, acontece ao que acontecer Mas a vida continua, tens que ter fé e has de vencer Mas a vida continua, acontece ao que acontecer Mas a vida continua, tens que ter fé e as ferenças As dias vão passando sem destino Ninguém diz a verdade, ninguém passa um pente fino Prometido ainda é duvido neste mundo destruído O sonho é prisioneiro e é vivido em desespero Cada dia que passa a vitória as nossas são escassas À sombra de um reino que é revivido no inferno É incerto, onde é violento, onde o culpado é inocente E o inocente sempre consente, tristeza infinita Já bem próximo da meta No coração carrego a dor, lágrimas correm que nem suor Pisa forte no peito, ninguém mais tem respeito O que fazer? Gritar, não vai adiantar Quem sabe no futuro abrirá-se o obscuro Mas a vida continua, acontece ao que acontecer Mas a vida continua, tens que ter fé e as ferenças Estes vieram pouca sorte, perdidos pela rua Os jogam muita sorte, mas o movimento continua A vida continua, menos passando por altos chãos A vida continua, menos retendo problemas familiares Não promete a ninguém o bom viver Mas se a combi problemas vamos ter que resolver Divergência social numa só Nação não há paz, não há nada Não há paz, não há nada Só a complicação A vida é um armadilho, um labirinto sem saída Nascemos, crescemos, morremos, é a vida É uma caixa cheia de surpresas Nunca te diz o que serás, faz sempre uma incerteza Mas devemos aproveitá-la e ter fé em Deus Como eu penso todos os dias e rezo pelos meus Hoje consegue atingir algo de bom, sucesso Outros nada consegue atingir, fracassos Mas a vida continua, acontece o que acontecer Mas a vida continua, tens que ter fé e has de vencer Mas a vida continua, acontece o que acontecer Mas a vida continua, tens que ter fé e has de vencer Mas a vida continua, tens que ter fé e has de vencer Mas a vida continua, tens que ter fé e has de vencer